Olá gente boa do meu agrado do canal museu do agricultor gente boa é hoje eu estou aqui no dia internacional da mulher para fazer uma reflexão já que hoje é meu dia eu posso falar o que eu quiser e tem um assunto que já quero falar com você já faz bastante tempo é sobre esse pessoal que vive na internet detonando os outros eu sou inscrito aí no monte de canal de pessoas que eu admiro que eu gosto de temas que eu gosto e tenho visto aí muita gente detonando as pessoas que estão nesse meio fazendo vídeos levando entretenimento é uma também a internet é uma forma de você é fazer amizades a internet também ajuda a pessoa principalmente nesse período de pandemia a combater o estresse a combater a solidão e eu tiro por mim esse meu canal me faz muito bem o museu do agricultor eu tenho esse momento de diálogo aqui com vocês mesmo sem saber quem é você jamais eu li eu não sei mas me sinto muito bem me sinto muito bem mas eu fico triste quando eu vejo algumas pessoas detonarem tudo que você faz eu acho que tem até o nome inglês nesse povo aí negócio de inglês porque você pode olhar toda coisa ruim ele bota logo o nome em inglês é bullying né quando chama bullying né no meu tempo era era mangá tava mangando do cabra aí no meu tempo quando era criança nós resolvíamos sujeirinho dar um murro no pó da venta acabar com um negócio de mangação né aí hoje ele chama de bullying né chama de bullying que é para sofisticar o negócio dizer que é um nome bonito que é até bonito tá do do nome de bullying mas na verdade é uma coisa feia você tá rindo dos outros fazendo pouco dos outros né e esse negócio de falar mal dos outros é é uma coisa eu acho incrível como tem gente se passa por essas coisas outra coisa que eu acho engraçada eles botam o nome inglês fake news né fake news é aquela aquele caba fofoqueiro sai vergonha mentiroso que fica inventando história aí eles botam o nome fake news que acaba se sentir assim que é uma coisa mais bonita né que é fake news fake news e gente vamos criar vergonha na cara eu digo assim eu acho que eu não vou ofender quem não pratica esse tipo de coisa é é eu queria me lembrar o nome rapaz que eu vou vocês aí lembra aí o nome que ele chama o povo aí com esse negócio de inglês aí mas eu vou assim eu vou pegar leve pronto hoje é dia da mulher eu vou pegar leve eu vou dizer esses caba safado filha de uma égua filha de uma égua filha de uma égua esses caba serra egonha que parte que faz essas coisas na internet para de detonar o povo se você não tem uma palavra bonita para dizer se você não tem uma coisa que incentiva uma palavra que incentive é você fica quieto não diga nada não assista não assista os vídeos não se inscreva no canal né agora você se inscrever no canal ou assistir um vídeo só para procurar um defeito só para é ficar detonando a pessoa falando mal inventando história né até tem umas pessoas que me fazem críticas fazem muitas críticas mas eu eu percebo quando é uma crítica positiva eu tenho pessoas que dizem olha você poderia fazer assim poderia falar menos vídeo deixar as pessoas falar mais poderia sei lá posicionar o telefone melhor para sair o som eu acho até bonito isso aí eu até gosto eu tenho respondido a muitas críticas assim dizer não obrigado vou melhorar vou fazer assim lógico eu não vou mudar meu jeito de ser né também tem isso eu aceito as críticas até um certo ponto mas quando é para mudar meu jeito de ser meu jeito de fazer as coisas aí eu também eu quero mudar assim só para melhorar um pouco né melhorar um pouco não sair do do por exemplo uma coisa que eu que eu nunca faço é roteiro com meus vídeos vou fazer né de improviso eu sou do nordeste da paraíba terra de poeta de repentista de embolador de cordelista então meu negócio é assim não repete mas a crítica positiva a crítica com intenção de melhorar você aceita eu aceito bastante e agradeço agora a gente percebe que tem as críticas para destruir para humilhar para colocar problema na cabeça da pessoa aí essas eu mando cabra logo para baixa da égua a para baixa da égua seu cabra safado ou sua cabra safada sua cabrita sem vergonha não sei né então é isso queria só esse vídeo do dia de hoje é só para você refletir um pouco sobre esse assunto minha mãe sempre dizia meu avô que era um homem muito sábio você não pode ajudar uma pessoa também não atrapalhe você não pode fazer o bem também não faço mal se você não pode dar uma palavra positiva também não é uma palavra negativa tá bom vamos combinar isso vocês aí do canal museu da agriptor que é um povo diferenciado um povo do bem um povo que só tem amor no coração tenho certeza que vocês não fazem isso mas eu tenho visto aí alguns canais sofrerem com esse negócio aí também tem um sentimento muito ruim no ser humano minha gente que a tal da inveja a inveja é o pior sentimento que o ser humano não pode ter e a pessoa que tem inveja ele nunca é uma pessoa feliz porque ele só quer o que não é dele ele só acha bonito que é dos outros ele ele tudo que ele tem para ele não vale nada então nesse dia internacional da mulher meu sentimento é esse é de solidariedade é de respeito com as pessoas é de respeito ao trabalho das pessoas é e se eu não gosto de uma coisa se eu não concordo com a coisa eu simplesmente não olho né não é obrigado tá bom fica a dica cheio no ovo do zóio na tábua do queixo feliz aí dia internacional da mulher para toda mulherada aí do canal para toda mulherada do Brasil e do mundo e se Deus quiser vamos vencer essa pandemia e vamos voltar a ter uma vida normal e eu vou dizer a verdade a vocês tenho muito orgulho de ser mulher sou mulher macho sim senhor toda nordestina é toda brasileira é porque para viver num país onde esses políticos é vergonha faz o que faz com a gente a gente tem que ter cabelo na veia também valeu gente boa do meu agrado cheiro no ovo dos olhos na tábua do queixo ajuda aí me deu prazer tá aí no dia internacional da mulher se inscreva no canal museu da virtude valeu cheiro e aí e aí E aí Obrigado.